Alô amigos, aqui é Eduardo Bonadinha e você está no Strike Canal, o canal de um fã para todos os fãs de Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock e tudo de bom no bom e velho Rock'n'Roll. Hoje a entrevista é com a banda Testemunha de São Paulo e estão aqui comigo o vocalista Beto e o tecladista baixista Marcelo Carbone, que vão falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre a história da banda, sobre o seu trabalho, sobre os seus planos futuros e tudo de mais na carreira desta banda que é muito boa. Se você gosta de uma banda que tem mensagem, uma mensagem positiva, letras boas, que fogem do nilismo e o negativismo de muitas bandas por aí que não são a minha praia, não é a minha praia realmente, né? Então eu recomendo Testemunha, que é uma banda, e ainda vou enfatizar, é uma banda cristã católica muito boa, com muita qualidade. E eles lançaram dois álbuns, o Vinde e Vende e, mais recentemente, o Mártir, que também é aqui a camiseta que eu, de forma muito orgulhosa, agradeço ao presente da banda e estou aqui usando. Então fiquem aí vocês com mais esta grande entrevista, curtam, compartilhem, divulguem, porque só assim o Strike Canal vai continuar fazendo o seu bom trabalho em nome e pro do rock e do heavy metal. Fiquem com eles! Quero agradecer primeiramente aqui aos componentes do Testemunha que estão aqui comigo, o Marcelo Carbone, baixista e tecladista, e o Beto, vocalista da banda, que vieram lá da nossa querida capital para esta entrevista, mais uma entrevista de número 72 para o Strike Canal. Primeiramente, eu gostaria de saber um pouquinho do início do Testemunha, né? Eu que sou um leigo na banda, na verdade, né? Conheci muito o ressentimento. Gostaria de saber como que foi o início da banda, como que vocês resolveram formar a banda e qual a intenção, o propósito, a intenção da banda. Bom, legal. Antes de mais nada, a gente é que tem que agradecer muito esse espaço aberto aqui, é um prazer enorme, uma grande satisfação estar aqui, estando uma pessoa como você, que além de ser tão renomado aí no meio, ter uma história tão legal nesse meio do rock e heavy metal, ainda é uma pessoa tão legal, tão bacana, que recebeu a gente, recebendo a gente aqui super bem, né? Acho que... Obrigado mesmo. A gente tem que agradecer muito o espaço. Falando um pouco do começo da banda, acho que eu vou tomar a frente do Beto aqui, porque eu tô na banda mais tempo que ele. A gente começou... As ideias da banda começaram a nascer em 2005, e a gente começou a banda efetivamente em 2006. As ideias começaram de conversas entre eu, o Márcio, que é o guitarrista, né? E o Graziano, que é um antigo guitarrista que saiu da banda, mas continua bastante amigo nosso, e até participou de algumas composições de disco novo. Eu e o Márcio, a gente toca junto desde que a gente tinha 15 anos de idade, né? Então a gente já participou de várias bandas juntos, montou umas bandas, saiu, fez tal. Então a gente tem essa história junto. O Graziano, na época, tinha algumas músicas compostas, e falaram, puxa, vamos montar uma banda, vamos começar um trabalho e tudo mais. Aí a gente começou a procurar baterista. Na época a gente botou um anúncio no Orkut. E, assim, passaram-se... Acho que passou mais de mês, assim, sem nem resposta. De repente uma pessoa respondeu, que foi o Vinícius, que veio, fez o teste, deu super certo com a banda, tá com a gente até hoje, é um dos caras, assim, mais importantes pra banda andar, né? Pra ser o motor da banda. E a gente começou desse jeito, né? A gente começou com uma ideia de fazer um rock pesado, um heavy metal, cristão, católico, porque, assim, eu e o Márcio, a gente já teve várias bandas de cover, já teve banda secular e tudo, mas a nossa intenção era ter uma banda que tivesse o propósito de transmitir uma mensagem, de levar essa mensagem positiva, de levar essa fé que é a nossa fé, que é o que a gente acredita, que se servisse de instrumento de divulgação. Isso é mais uma isca, né? Uhum. Bom, e sobre o primeiro trabalho de vocês, que agora eu vou ter o prazer de ouvir, graças a Deus, eles me presentearam aqui, né? O Vinde em Vede, né? Que eu tô aqui bem do meu lado, eu não vou mostrar na tela, que não tem como mostrar, né? Na gravação, mas me fale um pouquinho desse álbum em termos de composição, da produção, da temática. Eu vou deixar você falar de novo. Não chegou ainda no Beto. Eu não participo de nada. Aí que ainda não chegamos na parte que a banda dá um upgrade e recebe o Beto aí na banda, mas eu acho que uma das primeiras ideias da banda Testemunha nasceu durante a procissão de Sexta-feira Santa, onde tem o canto da Verônica, né? Pra quem conhece essa tradição da Igreja Católica, existe o canto da Verônica onde ela fala, né? Ó vós todos que passais pelo caminho, vinde e verde, vinde e verde. Tinha uma senhora, né? Que ainda é amiga nossa, que é uma professora de canto lírico excelente, que cantava na paróquia que eu e o Márcio frequentávamos. E a gente via ela cantando na rua, aquilo lá na procissão ecoava, batendo nos prédios. A gente achava linda aquela música. E eu e o Márcio, a gente sempre brincava. Poxa, vamos fazer um metal em cima dessa música, porque é uma temática muito forte. É uma coisa que pode encaixar bem com um riff pesado por baixo, fazer legal. E aí a gente fez a música Specula, que tá nesse primeiro disco e que é exatamente uma adaptação dessa letra da música da procissão. E dessa ideia de começar com essa temática da procissão da Sexta-feira Santa, a gente falou, puxa vida, a gente devia fazer um disco de metal que falasse da paixão de Cristo. Porque é realmente um tema que, puxa, tem muita dor, muito sofrimento e tem um peso, tem uma carga muito grande que cabe dentro de uma temática heavy metal na temática do metal. Cristão em geral, né? Além de tudo. E além de tudo, mais importante pro propósito da banda é uma temática cristã. Então, a partir daí que a gente começou a desenvolver. Nessa época a gente só tinha ideia, a gente não tinha nem uma banda, nem estrutura, muito menos o nome da banda. E a partir dessa ideia, dessa música, a gente falou, puxa, essa pessoa, essa Verônica, que meio que conta o que ela tava vendo ali naquele momento. E a gente começou a estudar um pouco a história e os textos bíblicos da paixão de Cristo e ver que apareciam várias pessoas que talvez não estivessem diretamente envolvidos, mas estavam presenciando os eventos. Então, a nossa ideia foi fazer, não fazer uma história contando a paixão de Cristo, mas mostrando a impressão, as impressões dessas pessoas que estavam presenciando esse momento. E daí que veio a ideia do nome da banda ser Testemunha. Porque eram essas pessoas que estavam sendo as testemunhas dos eventos que acontecem. Aí depois, quando a gente for falar no próximo disco, a gente até volta nessa questão. Mas o nome Testemunha nasceu dessa ideia e dessa proposta. E aí, em termos de produção, a gente teve várias etapas aí na produção desse primeiro disco. A gente começou compondo algumas músicas, a gente gravou na época com os amigos nossos, que foram nossos professores, influenciadores, inspiradores, pessoas que ajudaram muito a gente no começo, principalmente o Jason Freitas e o Paulo Frade do Eterna e também o Leandro Caçoiro, na época, no Eterna. E a gente chegou a fazer uma primeira pré-produção, umas primeiras gravações com eles no Home Studio. Na época, a gente não tinha vocalista ainda, então o Leandro acabou gravando pra gente, então vocês procurarem na internet, é capaz de vocês acharem ainda algum vídeo no YouTube que tenha a gravação com o Leandro Caçoiro, isso é uma raridade. Que legal. E aí a gente começou esse trabalho junto com eles, a pré-produção, e a gente sempre gostou muito do trabalho do Eterna, a gente sempre foi influenciado, bom, não é à toa que eu estou com a camiseta do Eterna, mas assim, claro que a gente tem muitas outras influências aí, cada um da banda, a gente não ouve só metal cristão, até porque essa divisão aí a gente acha meio boba, não vem muito ao caso. Mas a gente gostava muito de alguns trabalhos antigos do Eterna, anteriores a essa época do Eterna, e que tinham a produção do Ricardo Nagata, feitos lá no Criative. Então quando a gente começou a pensar em onde nós vamos gravar, como nós vamos gravar, a gente sempre tinha esse sonho de gravar no Criative, mas a gente falou, puxa, vai ficar muito caro, não sei se a gente vai conseguir, é um trabalho independente, vamos tentar outras alternativas. Então a gente gastou quase uns dois anos aí testando outras opções, pensando como fazer, fazendo uma demo aqui, uma demo ali, até no final dos contos que a gente falou, quer saber, vamos juntar aqui esse dinheiro, vamos fazer o esforço de ter um trabalho bem feito, bem produzido, e fizemos com o nosso saudoso Ricardo Nagata, que se tornou um grande amigo nosso aí durante o processo de produção do disco, e sei lá, acho que o disco ficou muito do jeito que a gente queria, eu acho que a gente conseguiu botar o nosso melhor da época, ouvindo hoje, o disco foi lançado em 2012, a gente ouvindo hoje, puxa, tem coisa que talvez eu fizesse diferente agora, mas é um disco que marcou, representou muito bem o nosso momento na época, a formação da banda na época, então acho que é um trabalho que, puxa, eu ouço em casa, eu fico feliz ouvindo, foi um trabalho que acho que trouxe muita satisfação e trouxe um resultado de projeção da banda dentro dessa cena de metal cristão católico que abriu portas para a gente conhecer muitos amigos e conhecer muitas pessoas, então é só um pouquinho da história do que foi o Vindiverde. Maravilha! Bom, a cena católica tem muitos nomes representativos, eu aqui enumerei alguns aqui, o Eterna que tem uma discografia que é o que tem a maior discografia que teve o maior tempo de vida, o Ceremonia, o Desarme que eu gosto muito, o Yahweh, Yahweh, eu tenho até um CD deles mas eu acho um pouco moderno, eu curto mas eu acho meio moderno assim, Rising Cross, Oráculo, União que eu cheguei a assistir um show mas hoje em dia nenhuma dessas bandas infelizmente está aí o que acontece que vocês estão dentro da cena o que vocês o que aconteceu com esse povo aí vocês tem algum problema assim falta de apoio interno da cena mesmo ou as pessoas partem para outros caminhos dentro do cristianismo muitos muitos podem ter deixado a música e partido para outros caminhos o que vocês acham que puxa não existe mais ninguém assim agora felizmente tem vocês tem o Testemunha e tem outra banda que eu descobri nas redes sociais eu vi opa não está totalmente inabitado a cena mas o que vocês veem o que vocês sentiram com o final do Eterna por exemplo o que aconteceu com esse povo vocês trouxeram sangue novo mas esse pessoal simplesmente desapareceu não sei do ponto de vista de vocês estando dentro de uma banda eu tenho uma teoria eu vivi muito essa época em que surgiram as grandes bandas com a Eterna a Rising Cross nossa eu acho fantástico o vocalista da Rising Cross e de inúmeras outras mas nessa época de meados de 99 para cá até 2005 a gente tinha o BMU o BMU foi uma grande projeção para as bandas nacionais do Richard que está tentando tomar de novo o Richard Navarro tentando tomar de novo as rédeas isso aí foi um período áureo porque tinha espaço para todas as bandas muitas bandas cristãs eu conheci no BMU e os grandes nomes nacionais a gente também conheceu no BMU e findando o BMU por volta de 2006 2007 se eu não me engano realmente a chama eu diria que não do metal cristão mas do metal nacional underground caiu demais e tanto é que a gente conversa muito que as bandas nacionais hoje inclusive as que são expoentes ainda não conseguem mais encher uma casa de shows então os músicos precisam pagar as contas hoje a gente pega como exemplo o Eterno o Leandro é produtor é um professor de canto é um cara que corre para cima e para baixo viajando por aí para conseguir se manter o Jason trabalha como consultor trabalha com importação de instrumentos musicais trabalha numa importadora cai nesse contexto de que nós temos que pagar contas isso é verdade mas hoje não sumiram as bandas as bandas só não tem canais como a Strike Web para aparecer por exemplo não existe mais o BMU os eventos que nós temos são bem escassos mas a gente tem uma resistência chamada RPV Rock pela Vida que é liderada pelo Jason e pelo João Grangeiro e que contam com várias bandas e não é para puxar a sardinha bandas cristãs de calibre de muita qualidade vamos se colocar no meio porque a gente valoriza tem o Testemunha tem a banda Chamado que eu toquei 10 anos com os caras Bandaça tem a Sudarium que é um prog também tem a Pátria Celeste tem Mistério da Fé tem a própria Sankt tem a Sankt que acabou de lançar no Spotify Deezer CD Baby o trabalho novo deles estão hoje no Paraná tocando então tem uma galera a século 1 que também foi onde eu nasci foi minha primeira casa então tem uma galera no Nordeste a gente tem a tal Tobios que é uma grandíssima banda excelente banda temos Lord Metal temos Santagnos Spirit Soul tem tem inúmeras bandas tem uma lista muito grande de bandas que estão me perdoem né a gente certamente vai esquecer alguém vai esquecer mas na verdade não se apagou o movimento o movimento é muito forte porém é muito mais underground que nunca porque não tem mídia nenhuma transmitindo a mídia hoje somos nós a RPV tem a Cavaleiros Consagrados Cavaleiros Consagrados MV MV é tem 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 uma galera Profecia do Galete Profecia tá pra lançar agora em dezembro então tem uma galera que tá firme tá gastando não tá fazendo trabalho mal feito é tá sendo um trabalho top de linha tem a Profética né que já veio aqui do Ronaldo é o meio ele tá andando sim mas as mídias elas não não tão aí pra ajudar mais na questão da divulgação com eventos porque isso tem custos né a gente sabe quanto é difícil pra fazer um evento o evento precisa de público e hoje o público ele é muito internauta o público não se dispõe mais a sair de casa pra ir ver um show de uma banda que o cara jura que ama então é é muito complicado essa eu diria que essa leva de 2000 e de 99 até hoje ela envelheceu hoje é tudo tiozão igual nós porque eram e os nossos filhos ou a molecada mais nova eles não tiveram acesso a mais nada a não ser shows gringos e dos expoentes aí né você pega o a recente volta do xamã pega é mais esses caras que estão na mídia hoje porque na verdade se você não tem um meio que te divulgue tende a parecer que o movimento não existe mais e na verdade existe e está bem fortalecido com essas bandas que a gente falou com muitas outras que a gente acaba esquecendo né e o movimento está mais forte do que nunca mais espiritualizado do que nunca eu digo pelo rpv que é uma resistência nova né ao apagão total vamos dizer assim o rpv tem realizado já foi ano hoje é o 11º acho que é o 11º é o 11º rpv esse ano a gente tocou em vários né por ter lançado o cd né então tem pouca coisa mas o que tem está sendo muito verdadeiro tem pouco público como sempre teve o público do rock ainda mais o público cristão é a ideia desse movimento rpv rock pela vida é justamente criar um propósito de união e coesão de várias bandas né onde a ideia é que as próprias bandas ajudem a fomentar a cena porque o que o que acontece é que em toda cena a gente estava até conversando um pouco antes né até não é nem só na cena do rock cristão ou do metal cristão ou do metal em toda cena que envolve arte ou envolve produção acaba tendo um pouco de de vaidade ou mesmo aquela aquela vontade de de querer aparecer de ficar focado em si próprio e a proposta do rpv é justamente ter um grupo grande de bandas e mais importante um grupo aberto de bandas não é assim ah não a gente se juntou aqui 15 20 bandas e agora a gente vai fazer não a gente tem uma proposta esse grupo de bandas tem uma proposta um propósito de fazer essa divulgação com um terço de rock isso um terço de oração e um terço de caridade os eventos em geral tem o ingresso na forma de um quilo de alimentos ou um brinquedo alguma coisa e do evento em si a ideia é reverter numa ação social a partir disso então esse grupo de bandas tem esse triplo propósito de fazer um rock nas mais variadas vertentes do rock desde do pop rock passando por hardcore heavy metal o que você pensar em termos de rock progressivo tudo mais e ter a parte de oração porque afinal são todas bandas cristãs que estão isso então não esquecer esse lado da oração que às vezes muitas vezes no dia a dia de uma banda a banda acaba se focando muito no som em produzir em ter qualidade musical esquece um pouco desse propósito da oração da evangelização que é um dos pilares e o pilar de ter essa essa parte da ação social também eu fico feliz em saber tudo isso porque se a cena não se divulga não tem como divulgar então aproveitando o gancho de você da resposta de vocês eu falo assim esse pessoal que vocês citaram os nomes se estiverem na minha editorial da Strike Heavy Metal Hard Rock Pro Green Metal Metal Rock Progressivo e quiserem divulgar o seu trabalho entre em contato minhas portas estão abertas a minha o Strike Canal aqui no Youtube está aberto para Green Metal White Metal Red Metal tudo metal entendeu o que importa é qualidade musical para mim tem que ter conteúdo porcaria eu não vou colocar nunca porque primeiro é uma coisa que eu sempre friso as bandas que eu convido é porque realmente eu gosto não tenho apoio financeiro de ninguém não tem jabá não tem nada se eu recebo o material da banda e eu posto no meu site com uma boa resenha é porque eu gostei da banda então ela vai ser convidada a aparecer aqui para entrevista então essas bandas que vocês citaram as portas estão abertas entendeu as portas estão abertas a todos mesmo sem exceção sejam bem vindos eu digo isso a todos mas é isso aí muito legal e bom vocês já responderam até a pergunta seguinte a gente vai se empolgando ficou muito boa a resposta adorei porque eu também estou por fora porque é o que eu falei eu não conheço porque as bandas não divulgam eu fiquei cavocando algumas coisas e encontrei algum resquício mas mesmo assim é pouca coisa só uma coisa que vale a pena ressaltar talvez você não conheça o movimento RPV não apesar de ter 11 edições são 5 polos São Paulo interior Minas Brasília Curitiba Maringá a gente está tendo inclusive evento hoje em Curitiba a Sanct do Jason está fazendo um som lá hoje então esse movimento apesar de ter esse tanto de polos de bandas e esses já mais de 10 eventos realizados tem dois anos de vida no máximo é uma coisa muito recente várias dessas bandas estão em fase de produção do trabalho mas algumas dessas bandas já tem uma caminhada maior já tem uma história já tem uns trabalhos já gravados já registro então muito obrigado por abrir esse espaço eu divulgo com prazer o evento acho que é muito importante nos dias de hoje nós estamos vivendo uns momentos muito negros da história da humanidade então nada como algo de bom que enche o nosso espírito de coisas boas nem vou entrar em detalhes senão aqui o cara vai me bater na rua depois entrar nesse assunto aí o pessoal vai me bater comecemos com música boa com música boa e é isso que importa bom e agora eu vou falar no ponto desse xingamento vocês já sofreram sendo uma banda cristã algum tipo de crítica xingamento algum problema em show em algum local não cristão justamente por ter essa temática você já tiver alguma oposição dos anti-white metal desse povo mais radical cabeça de vento cabeça dura pra caramba você já tiver algum problema assim alguma eu falo por mim acho que como testemunha a gente nunca teve mas tem experiências aí a gente já teve experiência com outra banda o Chamado inclusive a banda Chamado sei lá 10 anos atrás pelo menos a gente estava num evento da igreja católica era uma festa junina e essa festa junina era um público que beirava 5 mil pessoas isso era muita gente era uma festa muito famosa e quando a gente subiu no palco pra tocar tinha uma fileira de cara mostrando o dedo e foi o pior experiência da minha vida eu não estava preparado pra aquilo errei letra atravessei tempo me desconcentrei totalmente e foi dentro da nossa casa né entre aspas estava na rua mas era um evento entre aspas católico sim foi assim a única vez em que eu fui xingado fui xingado você via no semblante de algumas pessoas mostrando o dedo e isso me mostrou que eu precisava adentrar mais na minha fé porque era esse tipo de ambiente que eu precisava enfrentar isso da minha parte quanto ao testemunha da minha parte eu vou falar que eu tenho amizade com desde o pink metal ao como que eu falo o sem cor mesmo invisível até o invisível metal é assim eu tenho amizade com toda essa galera faço camiseta pra algumas inclusive tem uma galera que a gente sabe no perfil deles de facebook é uma galera que o próprio por exemplo não fazia camisa pra ele o Mario Linhares não era um cara muito cristão ele era um cara mais cético mais nos posicionamentos mas quando eu trocava ideia com ele em boxe eu conheci ele há 20 anos também nossa é um cara 100% um cara coeso um cara inteligente muito prazer de conversar com ele inclusive hoje o cara que faz as camisetas dele também que vende os CDs dele por aqui em São Paulo é um brother também que não é da mesma fé que eu tenho cristã você sabe que o cara mas o cara é pai de família o cara é um cara que já me pediu camiseta pro filho dele eu imagino que as pessoas estão amadurecendo no sentido de que a música ela precisa ser boa a temática precisa ficar em segundo plano quem decide se a temática adentra a vida ou não é quem escuta não é a gente que tem que moldar a nossa temática a nossa temática é essa que nem muita gente que não é cristã ouve a nossa música e elogia e muita gente que é cristã ouve e não gosta então é eu acho que o caminho sempre é a música tem que ser boa e eu acho que a galera tá entendendo isso essa é uma coisa boa da internet todo mundo sabe quem eu sou como eu sou posicionado como católico convicto nas minhas redes sociais que eu tenho mais de mil amigos mais de mil amizades nenhuma nunca entrou lá pra me falar uma besteira pelo meu posicionamento cristão isso da minha parte eu acho eu acho que cada um cada integrante da banda testemunha cada um de nós nós cinco hoje e a própria banda como 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 entidade como como banda sempre buscou-se afastar de polêmicas eu acho que assim a banda sempre teve um posicionamento claro a banda não tem uma pretensão de de ser algo que ela não é é uma banda de metal é uma banda católica é uma banda evangelizadora você pode gostar da parte do metal e não gostar do resto você pode gostar da parte de ser cristã e não gostar do metal eu acho que tem elementos que satisfazem elementos que satisfazem a pessoa e você pode não gostar de nenhum de todos mas eu acho que mesmo assim as pessoas que não gostam do trabalho de maneira geral respeitam então acho que porque a banda sempre procurou ter uma nunca ter uma postura de enfrentamento ou de de impor alguma coisa mas assim de ter olha esse é o nosso trabalho isso é o que a gente acredita isso é o melhor que a gente consegue fazer eu acho que inclusive no lado técnico a gente se esforça para fazer o nosso melhor a gente sabe que não somos profissionais virtuosos e tudo mais mas a gente realmente procura puxar o nosso limite do que a gente tem e claro segmentação e algum tipo de preconceito eu acho que acontece em todo lugar então você tem as mídias que às vezes não vão ter portas abertas para uma banda por ser cristã e você tem segmentos até às vezes dentro da própria igreja católica que não vão ter abertura para a gente por ser heavy metal mas assim sendo tratado de forma respeitosa isso a gente até entende o que é uma segmentação que não chega a ser um preconceito eu acho que barreiras de preconceito em relação a ser cristão ou a ser heavy metal eu acho que a gente tem contornado agora tem alguns espaços que realmente a gente não consegue entrar por ter um posicionamento bem claro e aí fica fora de uma segmentação certo com certeza e não porque não quer estar não quer estar a gente se propõe a estar em todo o ambiente a gente se não for a palavra de Deus que seja pelo nosso instrumental e melodias a gente quer estar presente porque a gente acha que o nosso som é tão competente quanto secular então a gente não tem medo não tem preconceito e pelo contrário a gente veio desse meio exato a gente deve muito esse meio eu acho que bom falando até por mim mesmo você não imagina que alguém que resolve tocar baixo e teclado acho que nunca ouviu rush na vida verdade bom falando justamente se for tocar rush agora vocês assim no todo quais são as maiores influências do testemunho a gente procura e vocês em particular vocês dois em particular quem que inspirou que inspira vocês a tocarem como músicos na banda e como músicos que fala assim o testemunho tem influência de tal 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 mas eu gosto do tecadista tal né eu acho que eu acho que como como testemunha eu acho que todos todos nós acho que a gente bebeu muito na fonte do hard rock heavy metal anos 80 90 e um pouco do prog aí alguns mais alguns menos então eu acho que alguns nomes que a gente consegue citar por toda a banda assim acho que poxa Van Halen a gente tem que falar acho que Dream Theater tem influência aquela influência bem pequenininha aquela influência eu gosto acho que Iron Maiden todo mundo todo mundo é unanimidade o próprio Eterna eu acho que que foi um marco relevante eu lembro a primeira vez que eu ouvi Eterna foi abrindo um show com Eterna na época de uma outra banda eu e o Márcio a gente tinha uma outra banda e a gente foi tocar num festival de igreja que ia fechar e a gente falou cara olha os caras o que que eles estão fazendo na época a nossa banda era bem hard rock assim a gente já se achava muito pesado e poxa a gente tinha o Vio Eterno então puxa acho que esses nomes não sei se você quer completar com mais algum que seja de todo mundo aí eu eu como vocalista né eu como perbi da fonte quem é viu ouvi muito o Dívio muito o Bruce Dickinson né tem uma galera isso é uma parte até engraçada né uma galera que gosta do vibrato que eu faço cara foi sempre ouvindo o Iron Batem cara ouvi demais tentei copiar aquilo ao máximo o Michael Kiske Ralph Shippers e nacionais né cara pra gente precisa elevar os nossos nomes eu tudo que eu sei hoje eu devo ao grande Pastore Mário Pastore né e a influência dele é não tem como desvincular da minha imagem Leandro Yuri Samson poxa a gente tem uma gama Andra Leite Verônica a gente tem grandes vocalistas no nosso meio Rafael Alisson é uma galerinha nova que está aparecendo aí essa molecada do chamado a gente tem a gente não só tem a sei lá a gente vive uma época muito áurea porque fui influenciado nos anos 80 por tudo isso que eu falei mas continuo sendo influenciado pelas atualidades uma galera de alto calibre do nosso meio legal muito bom saber muito legal mesmo o Alonso fala do segundo álbum que foi minha que foi minha primeira impressão e foi muito boa né extremamente positiva e que foi crescendo com as várias audições que eu tive do álbum eu gosto antes de resenhar o álbum eu gosto de ouvir várias vezes eu fico estudando os álbuns né primeiro eu ouço com fone depois eu ouço sem fone aí eu deixo tocando e vou fazer outras coisas bem assim aí eu volto e eu ouço super né então assim eu gosto de ouvir um álbum eu não ouço meio CD como muita gente faz por aí fazer resenha eu gosto de ouvir mesmo ainda mais que eu não tenho compromisso com o tempo de falar assim ah tem que fazer hoje pra amanhã tá no ar pra tá no site eu gosto de ouvir mesmo ter paciência tem que ter paciência porque a obra de um artista tem que ser cuidada com carinho você tem que analisar com carinho não é qualquer coisa né como um filme bem feito ou um quadro você não tem que na primeira impressão você já chuta o balde já rebenta acaba né aí já foi já escreve já tá escrito acabou então o álbum de você é assim a produção excelente a produção excelente mensagem trabalho de masterização muito bom no Mr. Som Studio vou ter que fazer a propaganda dos brothers porque eu gosto né o Marcelo Pompeu e o Elos Trench né músicos do do Corsos aí de muito tempo eles estão fazendo um trabalho não foi o primeiro álbum que eu ouvi gravado lá e eles mantém essa qualidade então a gente tem que elogiar o trabalho deles mas como eu já disse tudo isso não seria tão bom se a música não fosse ótima e é o que eu posso dizer do trabalho eu não sei se puxa saquismo nenhum o que eu gostei realmente que eu trabalhei excelente né é um álbum muito bem composto muito bem tocado muito bem cantado né entre aspas né então eu gosto mesmo do trabalho infelizmente a resenha ainda não tá no site da Strike porque tive o problema de ordem técnica né problema de enfermidade do meu grande amigo lá que cuida dessa parte mas assim foi extremamente positiva e eu como foi o processo de estar com esses caras né e gravar com eles eles puxam muito a orelha como que é o lance imagina tem coisas que tem que ficar só entre quatro barilhas ali não sair daqui de lá né cara é ó eu eu falo da minha parte assim ou vamos começar a falar um pouco da composição antes da composição antes vamos eu acho que assim a proposta do segundo disco continuando a a temática das testemunhas né veio com a ideia de ir pra uma coisa um pouco mais forte até mais pesado Deus que me perdoe falar que alguma coisa vai poder ser mais forte do que do que a paixão de Cristo né que era a temática do primeiro disco mas uma coisa mais forte em termos das personagens que aparecem no trabalho no primeiro disco foram personagens que observaram os acontecimentos da paixão certo esse segundo disco se chama Mártir porque cada uma das músicas representa um mártir cristão vários deles da igreja católica mas um mártir cristão alguém que chegou a um testemunho tão extremo que testemunhou com a própria vida certo essa foi a ideia central desse álbum e aí a gente começou a selecionar alguns personagens e começou o nosso processo de composição como que funciona mais ou menos o nosso processo de composição que é uma coisa até que mais pra frente a gente pretende mudar mas a gente ainda ainda tá trabalhando nisso normalmente a gente vem com um riff né acho que o Márcio tem muitos riffes eu acho que às vezes a gente vem com um trecho de música um pedaço de uma melodia e começa a trabalhar em cima e depois encaixa uma letra nisso é muito usual o Márcio vir com uma ideia de um riff eu consegui crescer um pouco mais o arranjo da música acho que o meu lado tecladista ajuda nesse ponto o Renato infelizmente ele entrou na banda depois da gravação mas é um cara que a gente tem uma expectativa enorme de colaboração porque é um cara super criativo e tem muitas ideias legais um grande músico e o Vinicius tem uma pegada de bateria de resolver problemas do arranjo assim da bateria entrar junto que faz toda essa base sonora para ser coroada pelas linhas locais do Beto então eu acho que todo mundo participa de tudo mas cada um é mais forte em algum aspecto é o Frank Stein né que a gente mostra ele vai montando esse Frank Stein e no caso do Márcio a hora que a gente estava com esse Frank Stein todo assim quase encaixando todo meio torto aí chegou o Pompeu e aí realmente na pré-produção do disco o Pompeu fez realmente a diferença eu acho que se você comparar o primeiro disco com o segundo tem esse salto de qualidade eu acho que que se deve a essa pré-produção um pouco mais esmerada trabalhada o primeiro disco a gente acabou fazendo só a gravação lá no Criative então a gente já chegou com tudo pronto fez foi produção própria né então claro que mais uma vez tem que citar o Nagata né isso grande grande amigo aí tinha horas que ele não aguentava né e falava assim não não muda isso aqui mexe isso ali não não a gente gosta assim ele falava assim pá eu aqui fazendo produção de graça os caras ainda não aceitam né então porque a gente realmente contratou foi a gravação no caso desse segundo disco o Paul Bell entrou desde a pré-produção então ele acertou muito desses frankstens aí que o Beto falou tiveram assim algumas músicas tiveram quase nenhuma mudança quase assim mas teve música assim quem ouviu o disco pegar o que era antes da pré-produção ele falava assim ah é outra música é uma mudança assim significativa e na nossa visão assim melhorou muito a qualidade e aí a gravação e a gravação já entra nas nossas limitações né o legal de ressaltar na pré-produção com o Paul Bell é muito legal você ter uma coisa na cabeça enquanto música e uma coisa que nunca te agrada 100% aí vem o cara e coloca um dedo e fala poxa aí você fala era isso que eu queria era isso não deveria nem ter pago pro cara era tão pequena a mudança e o cara acertou tudo que tava errado e brincadeiras a parte a competência do Pompeu tá em cada faixa do CD eu digo pela parte da voz a parte do instrumental foi absurdo o que esse cara guiou a gente foi absurdo e durante as gravações que é o dia D aí a gente coloca as nossas misérias vamos dizer assim aí é onde o cara fala assim vamos você disse que canta então você vai fazer isso aqui tá errado assim não assim assim e puxa a orelha é muito exigente ele mas me fez eu crescer me fez crescer como músico como cantor assim absurdo tenho que agradecer muito a ele porque o resultado da parte da voz é o dedo do Pompeu tá lá o tempo todo porque o cara é bom o cara é bom e sabe direcionar dentro da nossa limitação ele tirar aquilo que é melhor foi maravilhosa experiência maravilhosa eu acho que ele tem ele tinha uma frase que ele repetia muito assim desde as primeiras conversas e durante a gravação foi assim olha o que você tem que pôr no disco é a sua verdade não adianta você querer pôr uma virtuose que você não consegue executar não consegue fazer você tem que pôr uma coisa que você consiga tocar e faça claro eu vou falar particularmente por mim o processo de gravação do baixo foi sofrido porque eu como baixista sou um bom tecladista e como tecladista eu sou um bom engenheiro que é a minha profissão de verdade então assim principalmente a parte do baixo ali eu sofri bastante para fazer mas puxa com a com a a paciência e a o esforço também né do 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 pompeu de ajudar de dar caminhos ali em como fazer acabou ficando esse esse bom trabalho e aí para coroar tudo isso vem a mágica vem a mágica a hora que você ouve tudo que você captura você fala pô tá legal mas é legalzinho coisa assim aí depois que o é você põe a mão aí realmente você vê a mágica acontecer chega a hora que você fala assim não peraí eu não gravei isso aí não não é assim mas mas assim a parte da da produção da mixagem e tudo mais é é muito legal e o que eu achei muito gratificante muito legal é é ter os dois ali envolvidos no trabalho curtindo o trabalho eu acho que isso não tem preço assim sabe você encontrar profissionais desse nível e que além de tudo curtam o tipo de som e e estejam junto na na participação parece que é um trabalho deles pois é eles ficavam com um envolvimento tipo não, não, não tá bom ainda deixa eu melhorar um pouquinho mais claro que é um trabalho deles também né porque eles estão assinando esse trabalho junto com a gente não é toa que ganharam o Grammy né com 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 oficina G3 com aqueles presters foram sei lá o melhor DVD institucional de bateria né acho que foi isso foi isso do Achilles Pister que eles produziram ganhou um prêmio mundial aí e tal não é a toa porque os caras são são profissionais do mais alto cabarito deixa o meu agradecimento pro Eros aqui porque tudo que ele fez ali também olha como eles tem como esses profissionais tem a capacidade de pegar um ponto seu que é bom e deixar ele melhor ainda e aquele que não é tão bom ele deixar bonito é o acabamento deles é é é a coisa mais perfeita é merecem muito desses créditos é lógico que tem o nosso nosso trampo também o nosso envolvimento de querer fazer o melhor fazer o nosso melhor de trabalhar pra que aquilo saia direito mas não tem como não falar da pré-produção da produção da mix da master e tem mais um ponto que eu que eu às vezes gosto de falar e que e que pra mim é uma coisa que traz muita muita satisfação testemunha é uma banda independente que tem na sua formação músicos que não são profissionais no sentido de de viver de música então nenhum dos cinco integrantes do testemunha vive de música então a gente também não tem nenhuma amarração e nenhuma barreira do tipo assim ah não vamos fazer uma coisa assim que seja mais comercial ou que provavelmente vai trazer mais um retorno ou vai ser mais aceito pelo público em geral pelo mercado a gente faz o disco quase egoistamente pra gente assim a gente faz uma coisa que a gente acha legal a gente faz o que a gente gosta do nosso melhor do melhor jeito que a gente consegue então assim ter elogios ter elogios ter comentários positivos é muito gratificante é uma coisa que a gente fica muito agradecido e muito feliz de estar fazendo uma coisa que outras pessoas curtam também então isso é legal fazer o que gosta né espero que os outros órgãos da mídia especializada e da mídia não especializada também vejam isso né que muitas vezes é o que eu falei as pessoas ouvem o cd pela metade e fazem a coisa de mau gosto e ah uma banda de não gosto tem que escrever então mas as pessoas tem que ser mais honestas e mais sinceras porque essa falta de honestidade de sinceridade está fadada à extinção então acho que as pessoas tem que procurar mais prestar atenção no trabalho como de vocês e de muitos outros que estão lançando lá e nessa parte técnica também que eu adoro analisar né e eu acho que vocês merecem boas resenhas espero que tenham boas resenhas em outros órgãos de imprensa e etc e tal né eu acho que que é isso que é é é a gente tem que dar valor que é bom né acho que de vez em quando a mídia dá valor é muita porcaria esquece a coisa boa porque vive só de jabá só vive da grana e esquece as coisas boas tem muita coisa boa acontecendo e os caras esquecem disso então por isso que eu procuro focalizar tanto a parte técnica quanto a própria banda justamente por isso né então fazer com carinho né fazer com carinho a coisa tem que ser feita com carinho em todo sentido tanto do meu lado quanto de você vocês estão fazendo com muita qualidade com muito carinho então o meu lado também tem que ver dessa forma então esses esses aí por aí que tem por aí que se acham tem que pensar mais nisso né é eu ia falar de uma coisa de filmes aqui eu vou passar como eu tinha falado com vocês né é agora eu vou falar assim sobre canais de televisão eu não tenho televisão em casa canais abertos né como eu já comentei eu só tenho um canal fechado de filmes aí então eu tô meio alheio a notícias eu vejo na internet algumas coisas mas procuro não me influenciar pela porcaria que tá nesse mundo a igreja católica no seu anterior papa né o papa Ratzinger eu lembro que ele se manifestava assim contra o rock eu não lembro bem o que ele falava ele tinha uma visão meio antiga assim meio medieval do rock né daquela coisa do rock do demônio isso aí coisa do pelo amor de Deus né e esse papa atual ele já se manifestou alguma coisa falando sobre a música porque música é a apressão de Deus eu sempre vejo isso quem distorceu a música foi o próprio homem né sim então esse papa atual ele já se manifestou alguma coisa falando sobre o rock católico por exemplo vocês já ouviram algum comentário dele eu sei que ele já comentou sobre muitos assuntos política ele fala das pessoas serem mais humildes tal e da música ele já comentou não sei é um totalmente por fora vocês já ouviram alguma coisa a respeito é o que a gente ia combinando que eu souber não não na verdade o papa francisco é um cara super aberto lógico dentro de um de um de um limite ele sabe admirar ele sabe valorizar aquilo que realmente evangeliza que edifica o ser humano na sua totalidade assim também é o posicionamento do testemunha sempre foi passamos pelo papa João Paulo II acho que o testemunha eu não estava no testemunha mas eu estava no chamado que ele falava que ele esperava que a nossa geração tivesse santos de calça jeans ou seja caras que trabalhassem em revistas cara que trabalhassem com funcionário público ou engenheiros ou cara que vende camiseta mecânicos não importa motoboys mas o Ratzinger trouxe um pouco da rigidez que também é necessária diga-se de passagem tudo precisa ser exatamente tudo precisa ser limitado porque senão vira festa daqui a pouco a pessoa está falando que é São Paulina e vai no jogo de São Paulo com a camisa do Corinthians e não é assim que funciona se você veste uma camisa vista de verdade o Papa Francisco o Francisco ele está aberto a todas essas coisas desde que dentro dos preceitos corretos de que a gente siga reto a regra a gente precisa dentro das nossas casas por primeiro a gente é evangelizador eu não sou evangelizador em cima do palco só isso gera isso soa muito hipócrita eu ser um cara que prega a Deus que é uma maravilha em cima do palco e dentro da minha casa sou um carrasco não a gente do testemunha a gente pode falar por nós mesmos como pais de família a gente vive dentro das nossas limitações e misérias uma santidade e uma proximidade com o cristão real que a gente quer que as pessoas sejam tratadas a gente não escolhe tipo de público a gente não escolhe tipo de pessoas pra mim não importa se é hétero se é homo a questão toda é que são pessoas todas são filhas de Deus por baixo da pele não importando a cor da pele por baixo você é branco e pra Deus imagino que ele não veja ninguém distintivamente por causa de raça credo cor então o Papa Francisco vem abranger tudo isso a gente precisa de pescar em mar profundo essa é a intenção do testemunha que nem se as pessoas que recebem o nosso CD e se sentem aliviadas de alguma forma tocadas de alguma forma gente felizes em ouvir a nossa música tá aí a missão cumprida a música é entretenimento antes de tudo se a música não te traz alegria se ela te traz tristeza repensa repensa porque a música é algo pra transcender sabe é um momento em que você esquece daquilo que você é daquilo que você passa daquilo que você vive e a música durante os cinco minutinhos dela ela te transcende ela te leva daqui pra um outro lugar e quando termina ela você volta pro seu mundo e fala nossa que legal isso aconteceu isso com as nossas músicas mesmo de eu estar num momento assim preocupado e a música toca eu canto a música inteira que já é nossa canto a música inteira e quando termino eu não lembro nem é porque que eu tava chateado então é a nossa missão é vamos falar são pequenas células do que o Papa Francisco tem dito a nossa célula é pequenininha que é o que é levar esse sentimento de felicidade as pessoas tão morrendo de depressão sabe a gente olha pra pessoa vê a pessoa sorrindo e acha que é uma pessoa feliz na vida aí quando é a noite passa lá no noticiário a pessoa se enforcou e o nosso mundo tá muito cheio disso de uma falsa felicidade e isso preocupa o Papa e preocupa a gente a gente tem essa missão de levar uma música que te tire da ponta de um precipício de que ela te traga paz e esse é o intuito é disso que o Papa Francisco tem falado o cristão ele não pode deixar que ninguém saia da presença dele da mesma forma menos feliz sempre mais feliz então a gente tá 100% de acordo com ele é claro que tem coisas que ele poda tem coisas que ele como um bom pai poda os filhos limita os filhos né e tem coisas e tem coisas que são adequadas pra um momento pra um ambiente tem coisas que são adequadas pra outros por exemplo eu eu e vários da banda testemunha eu toco em missa eu toco na missa eu sei que eu não vou pegar a música 1 aí do CD né sangue dos inocentes eu vou tocar no canto de entrada da missa não é adequado liturgicamente porque é o tipo da da cerimônia do tipo que tem uma estrutura mais formal mais rígida e que as pessoas que estão lá vão precisar de um outro tipo de música e claro isso é o que eu toco inclusive a minha esposa canta né então é um grupo diferente não é a banda testemunha então são trabalhos diferentes são vertentes diferentes onde cada cada momento tem a sua importância e vai ter a música que condiz com aquele momento então eu acho que como como papa como chefe da igreja católica ele tem que sempre ter um posicionamento e orientar como como essas coisas devem ser feitas como proceder mas eu acho que como ferramenta de evangelização de buscar águas profundas buscar lugares diferentes buscar pessoas que estão fora da igreja até como o Beto falou aí o rock é uma ferramenta muito poderosa né então eu acho que nesse sentido não vai nada contra o que o que é igreja prega eu ouvi um comentário de um cara que ele fala até no mar para você pescar peixe você tem que usar a isca que serve para um bagre não serve para um tubarão não serve para uma traíra até os peixes necessitam de de fiscas diferentes e nós somos uma isca diferente fala ah mas o rock não pode tocar dentro da igreja não é lógico porque não a gente está indo para mar aberto a igreja é o lugar onde a gente vai e abastece a nossa alma para que a gente possa derramar ela por aí fora é isso que a gente precisa estar ciente a igreja a igreja aceita a gente de filho desde que a gente nasce e é batizado isso daí sem dúvida o que a gente precisa é que nem o Marcelo diz a gente precisa de ter a noção e para cada momento para o que seja adequado exatamente cada coisa adequado para seu momento se você tiver dentro disso é difícil você discordar do Papa porque é isso que ele fala em outra linguagem bom voltando ao assunto aqui da banda do momento atual vocês tem pretensão de gravar algum videoclipe vocês não tem nada até agora em termos de videoclipe na internet tem alguma coisa? temos algumas coisas ao vivo algumas coisas ao vivo gravadas mesmo no Youtube mesmo temos bastante material mas a gente tem um mais tratado que foi no show de lançamento foi até por amigos isso na verdade a captura do show de lançamento ali uma captura de áudio separada então é um pouquinho mais trabalhado do que a maioria dos outros vídeos ao vivo mas é também uma gravação ao vivo ainda não é a gente tem projetos sim acho que o próximo passo da banda é ter pelo menos um videoclipe bem produzido bem feito a gente ainda não conseguiu fazer por uma questão de recurso seja tanto financeiro quanto de tempo mas tem sim acho que hoje em dia com as mídias digitais é o ponto que a gente está devendo agora a gente não quis correr com isso acelerar é bom correr demais não é bom a gente não quis correr com isso para não ficar uma coisa muito discrepante da qualidade do que a gente pôs no CD então não adianta a gente fazer um bom material e depois na hora de fazer um videoclipe falar vamos fazer uma coisa de orçamento muito baixo fazer uma coisa mais ou menos a gente quer fazer uma coisa simples mas bem feita certo a gente está planejando direitinho para fazer se Deus quiser começo do ano que vem a gente vai soltar um videoclipe mais caprichado legal e para complementar essa pergunta depois do lançamento do álbum já faz faz quanto tempo que saiu o álbum quatro meses quatro meses dia 31 de outubro fez quatro meses quatro meses faz pouco tempo ainda bem cedo mas assim já surgiu alguma surgiu alguma proposta algum selo de pegar esse trabalho e distribuir ou assinar com a banda nada assim pelo menos até o momento não abriram portas para muitas coisas inclusive para estar aqui no Strike Canal graças a Deus abriram bastante portas mas tem muito pouca gente querendo investir não sei talvez seja precoce para estar falando isso pode ser que alguém esteja vendo mas concretamente nós não temos nada é muito cedo ainda são poucos meses ainda vocês que lançaram o CD físico nós estamos vivendo um momento de mundo digital né Deezer Spotify não sei o que e todo mundo reclama da queda de venda do CD que foi vertiginosa vocês acham ainda válido esse material físico vocês acham que a gente teve a gente teve essa discussão né a gente chegou a pensar em lançar só o ritual não lançar o físico mas o que a gente sentiu das pessoas que tem proximidade da banda e das pessoas que estão nos shows que vão nos shows pelo menos ainda nessa nesse segmento de metal católico cristão católico que tem um público cativo fiel que não é grande as pessoas ainda tem a vontade de chegar no show e falar puxa eu vou comprar um CD me dá aqui um autógrafo vamos tirar uma foto junto ainda tem essa pegada de ter o CD físico então a gente fez uma tiragem relativamente limitada é uma tiragem pequena eventualmente a gente pode fazer uma outra tiragem mas o que a gente não deixou de fazer é ter nas plataformas digitais então o lançamento foi conjunto então no dia que a gente lançou o CD também subiu no Spotify no Deezer já está disponível o primeiro disco também está nessas plataformas e assim a gente vê um lado muito positivo nisso de você divulgar muito mais de uma forma muito mais abrangente distribuir isso mas eu pelo menos assim mais velho mais tiozão assim eu ainda gosto de pegar de abrir o encarte o olhar ver e fazer e a gente percebeu que ainda tem muita gente que curte o som da banda que tem essa pegada de puxa eu quero eu quero ter um CD eu quero comprar eu quero botar um do lado do outro as vezes a gente vê no facebook pessoal que curte a banda as vezes põe lá olha minha coleção põe na cena eterna põe testemunha no bem põe cerimônia põe monta tudo e fala já fui no show de todo mundo então esse público principalmente ainda tem isso que é uma coisa que eu acho muito legal que eu gosto mas eu penso ainda além imagino que um CD sem ter ele físico é a mesma coisa que se tiver uma bíblia digital tudo que a gente digitaliza por exemplo se eu estou no facebook em uma página cristã por exemplo dali para você pular para uma outra vibe é rápido e sair do seu foco quando você pega uma bíblia para ler o que você tem na tua mão é a bíblia e o que você vai ler é a bíblia quando você tem um CD que você pôs lá para ouvir você está com o encarte na mão você vai estar focado naquilo que está na tua mão eu acho que não te deixa muito viajar para longe naquele momento que tem que ser daquilo que você está ouvindo eu acho que o povo hoje perdeu um pouco isso com a universalidade das coisas faz falta você pôr um vinil e pegar um encarte e ficar lendo que nem está perdendo de você colocar um CD e ficar com o encarte hoje o cara põe um Spotify é muito bom que é fácil de ver só que daqui a pouco ele te direciona para uma outra coisa para uma outra coisa para outra coisa você acaba que não tem o seu trabalho evidenciado assim como você está com baixou um PDF da bíblia ou uma bíblia online no celular para você sair da bíblia e ir para o Facebook é um pulo para você ir para o Instagram é outro e você acaba que não tem foco naquilo que você faz eu acho que ainda assim nós da antiga eu acho que é muito válido eu gosto de ler um livro com ele na mão já baixei várias coisas mas não consigo ler coisa baixada eu tenho que comprar e ler eu acho que é muito mais fiel ajuda mais no foco e eu acho que ainda é muito essencial que você tenha o material físico emendando esse assunto do videoclipe hoje em dia a gente está no mundo digital como eu acabei de falar e vocês tem muitos eu não sei no caso de uma banda cristã católica no heavy metal em geral no rock em geral se tornou uma coisa bem comum um termo que meu bom amigo que era o cameraman metálico aqui o Carlito Camacho falava ele inventou o termo existe também entre vocês o que diz que é fã mas que não é fã coisa nenhuma os roqueiros de pantufas que são aqueles vão identificar aquele que fica no tecladinho no computador só sabe falar vou apoiar estou curtindo vou no show mas na hora não aparece não copa CD não vai em show não curte mas assim curte só clica curtir vocês tem se sentem esse tipo de coisa também com a banda muito ah eu vou no show curte você põe a data do show o cara curte porque vai mas não nunca apareceu tem muito dos roqueios e pantufas eu acho que tem que tem bastante mas por outro lado eu acho que a gente tem tem fãs que acabaram ao longo desses anos de estrada do testemunho que acabaram virando muito mais que fãs virando amigos da banda então esse pessoal que está presente que vem que participa se torna um apoiador de verdade da banda e até ter esse movimento de várias bandas fazendo junto então às vezes alguém vai para assistir uma banda mas vê a outra e aí conhece como a gente a gente se coloca como uma banda pequena a gente tem um alcance bastante limitado a gente tem um público pequeno mas assim nesse público pequeno a gente tem muita gente de qualidade que realmente apoia a banda participa vê compra divulga dá de presente ceder então acho que a gente tem sim muito muito apoiador de pantufa muito não sei se não tem mas a gente vê muito isso até com outras bandas também mas a gente tem fãs de verdade de coração acho que no show de lançamento foi uma experiência muito legal foi sold out o teatro a gente conseguiu fechar claro a gente foi modesto foi para um teatro para um tamanho que a gente esperava era um teatro de 200 lugares deu lotação tal mas mas poxa aqui a gente tem certeza que cada um que foi lá fez fez um esforço para estar lá teve gente que veio de outras cidades de cadeira de roda teve gente que veio de cadeira de roda do Ceará vou nem falar de gente que veio do Ceará do interior de Miro que legal tem assim tem um pessoal bacana inclusive isso isso gerou para nós aí no decorrer do testemunha quando eu entrei na banda inclusive um dos compromissos era o Paraná Era Franca São Carlos e Fortaleza que a gente esteve lá em 2014 voltamos lá 2016 2017 ano passado a gente esteve lá de novo porque tem uma galera que que veste a camisa não são muitos mas que nem o Carbone disse são pessoas de muita qualidade e que não são só fãs são amigos da gente pessoais acho que isso a gente não pode deixar de citar o Thiago Coelho lá de Fortaleza que virou super brother da banda veio na gravação de bateria que ele também é baterista toca é do Tautobills no Tautobills ele faz percussão ali então poxa é um cara que virou um amigão nosso veio no show de lançamento ajudou no backstage pra caramba bacana a receptividade do nordeste é engraçado né aqui também a gente tem uma acolhida boa mas lá fora é onde a gente sente realmente que as pessoas poxa se identificaram com o trabalho e mais do que com o trabalho né com o que a gente prega o que a gente canta e poxa a gente ficou a gente ficou na última vez que a gente foi ficamos numa chácara maravilhosa do seu Romildo a gente tem que agradecer lá ficamos quatro, cinco dias lá em Fortaleza pra fazer um show né foi muito bom muito bem acolhidos e tudo isso começou via CD por causa da música por causa do CD físico sabe daquilo que a gente tava conversando antes chegou na mão da pessoa e com ela através do Thiago se espalhou pelo nordeste então é muito gratificante é às vezes a quantidade não é qualidade então a nossa pouca quantidade é de muita qualidade então a gente agradece muito né por isso então o CD ainda tem um papel muito forte uma salva de palmas pra todos eles então essas pessoas que vocês estão nos mencionando aí bacana e é muito importante ter o material físico mesmo e agora quem quiser contactar vocês pra apresentações pra comprar o material da banda os CDs a camiseta qual é o contato é o Facebook vocês tem Facebook qual seria qual é o endereço do Facebook de vocês que de cabeça não é o facebook.com barra testemunha é o que a gente tem certo é o arroba banda testemunha que é o Instagram Instagram ah certo temos e o WhatsApp não temos telefone pra contato com o Vinicius é com o Vinicius eu não lembro aí entra ou lá ou entra na página entra na página entra na página lá do do Facebook sim do Instagram e contata a gente direto por lá e lá tem telefone de contato também caso queiram importante importante ressaltar que a banda testemunha apesar de ser uma banda independente e assim a gente termos gastos astronômicos para pessoas físicas né tem gastos astronômicos para gravar o CD com a qualidade que foi para fazer o show de lançamento isso foi tudo por nossa conta apesar disso tudo o nosso trabalho ele é voluntário ele é gratuito nós não cobramos se possível a ajuda de custo para a gente poder chegar nos lugares mas o nosso intuito é que a palavra de Deus chegue a mais pessoas nunca foi dinheiro não é por dinheiro e nunca vai ser por dinheiro o nosso foco é acertar o seu coração é somente esse maravilha e eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês aos presentes que eu ganhei os dois CDs e uma camiseta que eu vou usar muito em breve vocês ainda me verão aí na internet e no YouTube usando a camiseta faço questão de divulgar todo mundo por igual para mim todas as bandas tem o seu espaço merecido aqui todo mundo merece estar aqui depende delas de poderem vir até aqui aqui é gravado em Sorocaba não é em Sorocaba de São Paulo eles vieram de São Paulo para cá então quem quiser participar como testemunha está acabando finalizando a sua entrevista é só me contactar pelo Facebook também no YouTube e tudo mais e as portas estão abertas inclusive para todas as bandas de heavy metal hard rock heavy metal católicas todas são muito bem-vindas isso eu deixo bem claro todo mundo que eles mencionaram anteriormente aqui na entrevista inclusive do evento todo mundo é muito bem-vindo aqui eu não tenho preconceito pelo contrário eu gosto de letras que atingem não só a cabeça como o coração acho que é muito importante passar uma mensagem bacana chega de nilismo chega de negativismo chega de coisa ruim nesse mundo nós já estamos muito poluídos com isso e eu agradeço e agora a mensagem é de vocês vocês aqui vocês podem deixar uma mensagem para quem vocês quiserem o momento final de vocês bom da minha parte eu agradeço a você Eduardo Bonadia que o cara que apesar de não cantar nada não tocar nada é um cara que eu admiro de longa data para mim ter um CD resenhado por você é simplesmente um sonho alcançado obrigado e mais ainda não só resenhado mas ouvir de você falar que o nosso som te agradou então por primeiro a gente agradece a você Eduardo Souza Bonadia muito obrigado a gente agradece ao testemunho aos caras que não puderam estar aqui que são tão importantes quanto o Renato Souza o novo guitarrista com os beckings vocais incríveis o Márcio Cavalieri a usina de riffs que você falou e o Vini que é o nosso metrônomo o Vini que é o coração do testemunho pulsa forte na mão daqueles meninos acho que a gente agradece a nossas famílias a gente agradece a Deus por ter dado a graça de poder passar a palavra dele através da música em especial do metal que é a música que a gente é o estilo que a gente ama então o nosso agradecimento aqui todo especial vai pra Deus que permitiu que tudo isso acontecesse isso aí então é isso aí gente fiquem aí com em breve mais uma nova banda aí no Streck Canal e curtam essa entrevista assistam curtam compartilhem porque a sobrevivência do canal depende de vocês divulgarem as entrevistas e é muito importante que todos que assistem divulguem também as mensagens que todos aqui entrevistados estão passando é isso aí valeu pessoal até a próxima tchau Apervejado 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 Mas cheio de ódio é a Tua terra Em minha alma profunda é a paz Com as Tuas mãos Legue o meu coração Pra ajudar em Ti Com as Tuas mãos Em meu coração Entre as pedras Salva-me 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 Enfim Por entre as pedras Me odeia Tua nuvem Mas cheio de ódio é a Tua terra Em minha alma profunda é a paz Com as Tuas mãos Leve meu coração Me odeia Me odeia Me odeia Com as Tuas mãos Em meu coração Entre as pedras Salva-me 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 Com as tuas mãos Leve meu coração Pra junto de ti Põe as tuas mãos Em meu coração Retire as pedras Com as tuas mãos Leve meu coração Pra junto de ti Com as tuas mãos Em meu coração Retire as pedras Salva-me 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 Retire as pedras Retire as pedras Retire as pedras Retire as pedras Essa música Retire as pedras Obrigado.